Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amados ouvintes, aqui da nossa Diocese de Formosa e também de outras regiões que nos seguem. Deus abençoe nosso dia, nossa quarta-feira, para que possamos seguir nesta alegria de sermos cristãos. No caminho de Cristo, ombrando com Ele a sua cruz. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dando sequência à meditação do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, o número 131. O aspecto físico dos rostos de homens silenciosos é diferente do daqueles que estão desfigurados pelos sons dos prazeres e dos artifícios de um mundo sem Deus. Sua fisionomia, seus olhos e seu sorriso foram cinzelados pela força do silêncio. Os verdadeiros monges estão acostumados a enxergar nas sombras e podem sempre encontrar a luz que é Deus, porque Deus está oculto. Deus, abscônditos, envolto em um véu que o silêncio consegue tão somente entrever. A sombra do silêncio permite ao homem fixar-se em Deus. O silêncio é mistério e o maior mistério, Deus, permanece em silêncio. Gosto de lembrar as palavras do poeta Patrici de Latour Dupin Em toda vida o silêncio diz Deus. A vida monástica, a vida dos homens de solidão e de silêncio é uma ascensão às alturas e não um descanso nas alturas. Os monges sobem sempre mais alto, pois Deus é sempre maior. Nesta terra nunca conseguiremos alcançar a Deus, mas a solidão e o silêncio são os melhores companheiros da nossa jornada terrestre em direção a Deus. Podemos buscar a Deus não apenas no claustro. Santo Agostinho foi bruscamente afastado de seu mosteiro para ser consagrado bispo de Ipona. Sobrecarregado por um ministério episcopal desgastante, esmagado pela multiplicidade de suas obrigações pastorais, por muitas vezes Santo Agostinho considerava sua atividade episcopal uma grande e desafiadora realidade. Há um termo da linguagem militar que designa a bagagem do soldado, a barda. O episcopado foi a barda, especialmente pesada, que o bispo de Ipona teve que carregar todos os dias sob os ombros. Apesar de um ministério monopolizante, que não raro se confundia com a administração de assuntos seculares, Santo Agostinho encontrava o tempo de silêncio e de solidão para ler, estudar, meditar sobre as escrituras, rezar longamente, escrever suas obras dogmáticas e assegurar a qualidade da catequese e do ensino. O exemplo de Santo Agostinho se situa numa igreja particular, em nada abstrata ou ideal, a comunidade de Ipona, cujos rostos e rugas, misérias e dilacerações ele conhecia bem. Com ela Santo Agostinho rezava, jejuava, sofria e caminhava para a conversão diária indispensável, para viver plenamente por Deus, com Deus e em Deus. Ele traduz a experiência dessa comunidade comentando os salmos, onde o encontramos todo e inteiro. O corpo inteiro de Cristo geme em suas provações e até o fim dos tempos e o final das provações, esse homem geme e clama por Deus e cada um de nós clamamos em seu corpo. Esse Deus que deseja, esse Deus presente em seus irmãos, esse Deus presente no mais íntimo de sua alma, é também aquele a quem aspira, para além de todas as investigações teológicas, a estreitar junto de si na oração silenciosa. Dirigindo-se e tendendo para ele com todo o seu ser, Doravante Agostinho será consumido pelo amor. Quantas vezes não será perscrutado o horizonte para ver se Deus vinha, pois queria repousar e regozijar em sua presença. Agostinho descreveu a si mesmo como um homem sob a tenda de Deus, extasiado pela música interior e arrastado por sua suavidade, pela melodia divina que silencia os rumores da carne e do sangue e conduzem à casa de Deus. Mas ele sabia que o êxtase dura apenas um instante e se ressente das misérias humanas do dia a dia. Gemeu em sua carne frágil, Doravante será sustentado por uma espera que é a razão mesma de sua jornada. Canta e anda, repete ele, Deus está no fim da estrada e ele já sentia a força de sua mal. Dileto e amado ouvinte deste programa, creio que a citação aqui de Santo Agostinho de Ipona, grande bispo da igreja, grande teólogo, grande exegeta, nos dá também este alento. É possível que a arte de encontrar, de desenhar no dia a dia o silêncio de Deus não é algo somente dos monges, dos eremitas, dos anacoretas, dos cartuchos, daqueles que estão imersos na solidão e no afastamento das realidades humanas e mundanas. Todos nós somos chamados a conjugar bem o nosso tempo, nossas atividades, para que nos sobrem momentos de alçarmos esse caminho de um encontro com Deus silêncio, com Deus que fala na aparente ausência dele, porque ele é presente no silêncio que fazemos. Somos chamados a esse itinerário. Uma mãe de família ocupada com tantos filhos no dia a dia, ela pode, mesmo no seu cansaço estressante, na sua dedicação, encontrar aquele tempo, às vezes pequeno, às vezes maior, de acordo com as necessidades do dia, para mergulhar o seu coração materno no profundo de Deus. Essa é uma questão de prioridade. O empresário, o funcionário público, o agente de saúde, a pessoa que está lá na fazenda, no sítio, carpindo, roçando, tratando do gado, o grande empresário do campo, os que operam as máquinas, que trabalham, que fazem barulho o dia todo, são chamados a escalar, durante o seu dia, um tempo para este silêncio. Às vezes, no cansaço do dia, ao chegar em casa, ao tirar os calçados, a roupa cansada, e naquele momento de descanso, com o rosário na mão, com a Sagrada Escritura, um louvor, uma gratidão, mesmo no cansaço. Isso chama-se arte de orar, arte do silêncio, desse mergulho em Deus, que todos nós devemos aprender, até o final da nossa vida. Que o Deus único e verdadeiro, o Deus que opera no silêncio, encontre esse caminho dentro de nós, para nos curar, nos fortalecer, e nos formar para a justiça, para o bem, e para as virtudes. A liturgia da Santa Igreja, nesta quarta-feira da segunda semana da quaresma, nos traz como antífona de entrada da missa, está no missal, o versículo 22 do Salmo 37. Não me abandoneis jamais, Senhor, meu Deus. Não fiqueis longe de mim, depressa. Vinde meu auxílio, Senhor, minha salvação. O salmista sempre vai cantar, de forma orante e profunda, o louvor a Deus. Ao mesmo tempo que louva, ele clama por esta presença, pois sem a presença do Deus vivo e verdadeiro, o coração não é capaz de realizar progressos e crescimentos. É preciso ter Deus. É preciso ter esta força dele na simplicidade da nossa vida. Deus não é complexo. Deus é muito simples. E a gente vai encontrando o seu amor, a sua vitória, através das coisas simples, rudimentares da nossa vida. Como já falei, acerca dos trabalhos. Como é bom ser católico, ser cristão, saber que nós temos armas de louvor, como a Sagrada Escritura, a nossa oração, os sacramentos, que na comunidade paroquial gera a família de Deus, dos filhos de Deus, batizados, tocados pela graça de Deus, formados na Sagrada Escritura, na tradição, na catequese, para dar frutos sazonados de muita fé, de muito amor e de muito louvor. Nós não podemos ser pessoas brutas, estranhas, pessoas apegadas às picuinhas da vida, às coisas passageiras da nossa existência. O escondimento do homem que adora a Deus é o caminho do silêncio e da humildade. Esse é um caminho difícil para os arrogantes, para aquelas pessoas que, mesmo conhecendo a Deus, não são capazes de despojar seu coração das misérias humanas, sobre a maneira do orgulho que trai a nossa consciência diante de Deus. Pai eterno, Deus de bondade, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor, por aqueles que não adoram e te pedimos, enche-nos de fé, aumente a nossa fé, Senhor, para que no silêncio, no refúgio, na oração, na adoração, na nossa devoção, nós possamos te encontrar e, te encontrando, Senhor, sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Ele nos permitir.